Pra gente conferir as últimas informações celestes, aliás, a gente vai daqui a pouco falar direto da Toca da Raposa, Pérez que está lá, vai trazer notícias quentes também. Mas as últimas, olha aqui, Sassá não joga contra o Bahia? Pois é, o que eu entendo por explicação é o seguinte, o Sassá é um jogador centralizado, por mais que ele jogue na beirada do campo também, como fez no Botafogo, o Mano Menezes está realmente preparando o Raniel, né, pra esse jogo contra o Flamengo, que é a nossa expectativa, na ausência do Rafael Sobbs, entra o Raniel. Acho que por isso está dando sequência ao jogador, né? É bom dar sequência ao Raniel, mas além disso, o Sassá acusou em algumas dores e não treinou ontem. Daqui a pouquinho a gente vai ter outras informações. De toda forma, o Sassá não joga a Copa do Brasil. É, mas na minha opinião também, essas dores não é nada que vá retirar o jogador por um tempo, do gramado, nada disso. Mas você está preocupado com o Bahia? Não, eu não fico preocupado. Acho que o Cruzeiro vai fazer um bom jogo contra o Bahia, tem tudo realmente pra vencer aqui dentro de casa. Não vou falar que é um jogo fácil, porque não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, né? Agora é o seguinte, pra ficar com o time mais inteiro, o Cruzeiro pediu a CBF para que o jogo com o Atlético Goianiense, marcado pro outro domingo, né? No Estádio Olímpico lá em Goiânia, fosse remanejado. A CBF disse não, você pode conferir mais informações no superesportes.com.br. A CBF disse não para o Cruzeiro e não foi a primeira vez que ela faz isso. Tá, mas vamos entender uma questão em cima disso aí. O Goiás joga pela Série B do Campeonato Brasileiro no sábado também em Goiás, né? Então seria muito complicado você, de repente, jogar Atlético Goianiense e Cruzeiro, dizendo que vai ter um jogo do Goiás também. Então a polícia de lá, realmente, ela foi muito eficiente nesse aspecto. A tentativa do Cruzeiro foi levar esse jogo pra quinta-feira, anterior à semana, a esse sábado que eu estou falando. Mas aí, realmente, teve esse pedido negado e continua da mesma forma, né? Ou seja, o Cruzeiro vai jogar com o Atlético Goianiense no domingo, lá em Goiânia, 24. Ou seja, três dias antes da decisão da Copa do Brasil. É complicado, mas eu acho que o Mano Menezes vai dar uma remanejada boa na equipe pra não chegar ninguém desgastado nessa final do dia 27. Ok. Bancada Democrática, você passou a sua lua de mel onde? Curitiba. Curitiba, cidade bacana, né? Bacana. Você tem muitas boas lembranças da lua de mel, né? Oh, meu querido. Até hoje você está em lua de mel, Hugo? Estamos. Está doido? Casamento é a melhor coisa da vida de um homem. E a torcida do Cruzeiro está, nesse momento, em lua de mel com o time, Hugo? O time finalmente começou a corresponder, né, Léo? Então, agora sim, agora sim. Mas passou por maus bocados, né? É. Essa torcida cobra demais. E está certo. O Cruzeiro é um gigante porque a torcida é muito exigente. É isso aí. A repórter da lua de mel, Fernanda Pena, mostra pra gente. Ah, o amor. É um amor, assim, que é... Não depende de nada. Que nem eu falei, pode estar na fase ruim que eu vou estar lá, apoiando, vou viajar pra ver, vou estar sempre onde ele estiver. É. Cheio de expectativa. A gente também tem expectativa boa e também objetivos no Brasileiro. E que a gente precisa desses jogos agora. E precisamos somar pontos. A gente quer manter até o final desse segundo turno. E a gente brigar e conseguir, se possível, os nossos objetivos. Colocando na ponta do lápis, a gente percebe que os números também refletem esse sentimento. Confiança conquistada com a invencibilidade em casa. São nove jogos sem perder. Vínculos mais fortes também pelo amor da família. Papai Rafinha tá felizão. Ele chega em casa, quando a gente perde os jogos, ele fica chateado, não quer conversar, vai pro quarto dele, né? Até coisa mesmo de jogador, né? A gente, quando perde um jogo, a gente não quer muito papo, não quer conversar. E ele tá meio que começando a entender esse lado também, né? Tirou um pouco do peso, né? Pra gente poder trabalhar um pouco mais tranquilo e dar uma felicidade pra ele em casa também. Sem contar o entrosamento e a amizade também em campo. Com apoio incondicional aos colegas. Como ao Alisson, lesionado após uma entrada violenta de Douglas Groli na vitória contra a Chape. Todo grupo tem muita força pra ele. É um jogador que cresceu muito nesse ano e que foi decisivo em alguns jogos. Mas ele tá em trabalho intensivo. O que a gente espera é que ele possa voltar. Cobranças e tensão passaram. Ficaram a serenidade e a alegria estampada no rosto de quem está em lua de mel. Pra sempre, não dá pra desistir não. Vamos que vamos. Casamento eterno, né, Hugo? Relação do torcedor com o seu clube do coração é casamento mesmo. É na alegria, na dor, é na tristeza. É isso aí. É vamos que vamos. Aliás, agradecer até o Lucas França pela camisa que ele me deu. Mito Celeste, realmente, grande goleiro. Temos três grandes goleiros. Um abraço também pro pessoal do Bar da Adinda lá no Vale de Aquitinhonha, né? E é isso aí, né? A paixão do torcedor pelo clube é exatamente isso. Ele tem aquela ligação, aquela coisa que a gente nasce com isso. Ninguém explica esse amor. Apenas vive esse amor.